Quando a noite a lua amansa e a gente dança... A Casa Digital é uma plataforma que oferece diversos cursos online para a formação e aprimoramento de técnicas para teatro, televisão, cinema, dramaturgia, música e formação de atores. As aulas são destinadas para todos os públicos e idades. Os cursos acontecem de segunda a sábado, em diversos horários. Para participar, o pré-requisito é ter acesso à internet, além de ter uma câmera e microfone para que os professores possam acompanhar as atividades. Essa foi a forma que a Casa de Teatro se adaptou depois da chegada da pandemia. Esse projeto vem sendo pensado há algum tempo, antes mesmo de 2020. Mas acontece que o ano entrou e com o isolamento social surgiu uma premência, uma urgência em lançar esse projeto. Então, todos os professores foram provocados a adaptar os seus cursos para o modo online, para a pessoa que está em casa, para a pessoa que está, puxa, queria tanto ter começado a fazer atuação, fazer teatro, alguma coisa ligada às artes, dentro das artes cênicas e não dá para sair de casa. Dá para fazer sim, dá para fazer. É o que a gente está fazendo agora, a gente não está abandonando. O nosso ofício de fazer teatro, de fazer arte, é uma coisa muito maior de ser atriz, de ser ator. Então, como artistas, a gente coloca na missão de professores também, essa mão estendida para os alunos. A plataforma foi a solução encontrada para a manutenção da estrutura da Casa de Teatro de Porto Alegre. A direção conta com recursos oriundos dos cursos online, que são realizados pelos próprios professores, que também são artistas. Um dos grupos mais atingidos pela interrupção de atividades culturais. Para saber mais sobre os cursos que estão abertos, acesse o site casadeteatropoa.com.br barra casa-digital Brassar Música Brassar Música 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 Obrigado.